Um médico registrou um boletim de ocorrência denunciando a falta de insumos no Hospital Municipal de Governador Valadares. No registro policial, o profissional relatou que há vários dias a unidade de saúde não disponibiliza fixadores de fraturas e que isso estaria impossibilitando o trabalho e prejudicando o atendimento. O Ivan Duarte está chegando com esse assunto aqui, que é muito grave por sinal, viu Ivan? Boa tarde pra você! Oi Nico, boa tarde pra você também, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Este boletim de ocorrência foi registrado na noite do último domingo. Quem acionou a polícia militar foi um médico plantonista que estava no bloco cirúrgico. Ele relatou que há vários dias estava faltando fixadores de fraturas e que isso estava impossibilitando o atendimento e também colocando em risco a vida dos pacientes que faziam tratamento. Ainda de acordo com o relato do médico, ele fez essa denúncia porque já também havia passado pelo procedimento padrão de avisar o setor administrativo do Hospital Municipal. A Prefeitura de Governador Valadares se posicionou acerca do assunto por meio de uma nota. Vamos ver aqui a resposta da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde informa que trabalha incansavelmente diante dos desafios diários para que não impactem no atendimento aos pacientes no Hospital Municipal. Contudo, sobre o referido caso, tomou ciência desta situação na tarde de hoje, dia 6 de 3 de 2023, bem como vai apurar e tomar as providências cabíveis. Fecha aspas, essa foi a resposta da Prefeitura a respeito da denúncia deste médico dizendo que está faltando insumo no Hospital Municipal, no Comédio. Obrigado, Ivan. Subentende-se que cada setor é subordinado a uma coordenação. Então, essa coordenação, por sua vez, deve fazer chegar um relatório em alguém da direção, e alguém da direção, por sua vez, vai fazer esse comunicado à Secretaria de Saúde, que é quem é responsável pela pasta para gerir a compra de medicamentos, de insumos, de equipamentos, diversas coisas relacionadas à saúde. Nós estamos falando da Secretaria Municipal de Saúde. Então, cada setor do hospital envia esse relatório para a sua coordenação, que deve notificar a Secretaria e falar que está faltando isso aqui. Provavelmente, isso já tenha sido feito, e a Secretaria está afirmando na nota que tomou conhecimento através da ocorrência policial, ou então através do pedido de nota da imprensa. Foi o que eu entendi, né, Jário? Porque tomaram conhecimento na tarde de ontem. Então, tomaram conhecimento através do pedido de nota da imprensa ou através da ocorrência policial, que, para mim, é algo lamentável. Lamentável não só pela condição de estar faltando insumo, o aparato que é fundamental para o restabelecimento da saúde das pessoas que são usuários do Sistema Único de Saúde, mas é lamentável também do ponto de vista da comunicação, né? É, porque pode ser que alguém faça essa comunicação de forma interna para que isso seja solucionado, né? Agora, chegou ao limite de uma ocorrência policial, já é alguém da medicina dizendo assim, olha, qualquer coisa que acontecer aqui não é responsabilidade nossa mais. foge da responsabilidade técnica e vai para uma responsabilidade administrativa. Tá feito o comentário, vamos aguardar o desdobramento disso aí, né? A denúncia é gravíssima. Gravíssima, por sinal. Por sinal, gravíssima.